Olha só, gente, dois crimes registrados nessa semana na cidade de Ipatinga. Foram esclarecidos. Olha o trabalho da polícia aí, ó. A Polícia Militar, durante uma coletiva de imprensa, na manhã dessa sexta-feira, relatou aí sobre o que aconteceu. Trata-se de homicídio no bairro Betânia, na última quarta-feira, e uma tentativa de homicídio no bairro Veneza. Todas elas acompanhadas diretamente pelo Marcos Lessa e o Rógino Ferreira. Eles conversaram com o militar e trouxeram os detalhes pra gente. Vão falar agora, 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 agora. Tá preparado já? Já tá chegando? Tá curvando ali na entrada do bairro Santa Rita, o VT. Já tô na linha reta. Vai entrar no play. Boa tarde, Marcos. Olá, Roberto. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Roberto, uma mulher e um homem foram presos e eles estão envolvidos, né, no homicídio no Morro São Francisco, no bairro Betânia, em Ipatinga, e que vitimou o Daniel Ferreira da Cruz de 34 anos. A gente está aqui com o Tenente Douglas Silva Souza, que vai nos dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Qual que é a motivação desse crime, Tenente? Muito obrigado. Fico satisfeito em participar. Bom, o que foi apontado inicialmente, né, quando acionado lá, de informações de populares, moradores, é de que esse Daniel seria um dependente químico, estava devendo muito. A própria família confirmou essa situação e que estava sendo ameaçado. A mandante desse homicídio foi apontada pelas denúncias de que seria traficante e estava fazendo diversas cobranças na residência insistentemente. Em um desses episódios, ele teria dito que não iria pagar a dívida, o que agravou a situação e, a partir daí, levou ao homicídio, né. A partir dessa situação, ela teria fornecido droga, um grama de crack, segundo ela mesma confessou, para um outro usuário do morro que efetuasse os disparos e matasse o Daniel. Há informações também que o autor desse homicídio, o Daniel já teria um envolvimento com a esposa dele, né? É, assim, o relato dele, né, não sei a credibilidade dessa versão, mas ele alega que eles eram usuários, consumiam drogas juntos e, em nenhuma dessas circunstâncias, o Daniel teria aliciado, a companheira dele teria tentado ter algum tipo de relacionamento com ela. E ele alega que seria a motivação para ele efetuar os disparos. Presidente, a dívida é alta que o Daniel estava devendo para essa traficante? Assim, nenhuma das partes chegou a mencionar valor, mas chegamos à conclusão que seja um valor maior, pois a própria família falou que ele estava devendo bastante e que estava sendo cobrado insistentemente. O Daniel era apenas usuário ou ele ia estar envolvido também com o tráfico? Sim, o que temos a informação é que seria usuários mesmo. Inclusive, ele teve um período em situação de rua, posteriormente ele retornou para a residência. Essa traficante, que foi a mandante desse crime, que vitimou o Daniel, ela já era conhecida ali do Morso Francisco? Sim, ela já é moradora antiga, já teve algumas intervenções policiais, que ela foi conduzida também, já é conhecida no meio policial. Como que os militares chegaram até a mandante e também o autor dos disparos? Sim, é importante a gente citar, porque desde o primeiro momento, a gente conta muito com a colaboração de moradores, populares, e foi o que direcionou as equipes policiais para a solução desse crime. Desde apontando a autoria, familiares também contribuíram com informações, mas principalmente populares. Teve denúncia inclusive do local onde a traficante se encontrava, a autora mandante. Excelente, aproveitando a participação do senhor conosco aqui no Balanço Geral, ontem teve uma tentativa de homicídio no Veneza, e o autor dessa tentativa, desse crime, já foi preso, vocês já localizaram? Sim, a gente estava terminando as diligências desse fato que mencionamos da morte do Daniel com os autores presos e recebendo chamada desse tentativa de homicídio no Veneza. As equipes também fizeram diligências e culminou com a prisão do autor lá também. É uma situação que um pouco chama até a atenção, né, segundo a vítima, não teria nenhuma desavença, foi acionada lá para fazer um orçamento, ele alega que é eletricista, né, um autônomo, e o autor o atraiu para o Beco União, que é um local lá de próximo aglomerado, e efetuou, já passou a desferir os disparos contra ele. Qual que é a motivação? Em um primeiro momento ele disse que não tinha desavença nenhuma, falou que não saberia. Depois ele chegou a mencionar que poderia ser uma situação envolvendo um veículo que ele teria ganhado e quem o presenteou queria o veículo de volta e ele não devolveu, poderia ser o que levou ao homicídio também, mas carece de mais esclarecimentos. A vítima passa bem, ela foi ao ouvir de vários disparos, né? Sim, ela foi alvejada por 12 disparos, no mínimo, né, mas não atingiu aparentemente nenhuma região vital, ela está estável, se encontra internada, nem estável. Tenente, obrigado pela participação, um ótimo trabalho para o senhor. Está aí o tenente Douglas Silva Souza, da Polícia Militar de Ipatinga, esclarecendo aí as últimas ocorrências realizadas nas últimas horas aqui no município de Ipatinga. Roberto, eu volto com você. Obrigado.